Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar mais uma noticiazinha de Elder Ring, sim, o quarto vídeo seguir de Elder Ring no canal. Mas depois de dois anos aí, a gente recluso esperando, é o mínimo, né? Enfim, hoje nós temos um vídeo um tanto mais curtinho, que nós vamos comentar sobre as classes, algumas classes de Elder Ring que foram reveladas aí, e que possivelmente serão essas classes que estarão disponíveis para a gente jogar lá no beta fechado, que vai lançar dia 11. Se você não se inscreveu para o beta fechado, infelizmente já não dá mais, as inscrições fecharam no dia 1º, e quem se inscreveu vai receber aí, não tem data fixa ainda de quando vocês vão receber, nem eu sei, eu estou olhando meu e-mail direto, mas acredito que para o dia 8, por aí, deve receber um e-mail se você foi selecionado ou não, beleza? Também, eles não enviaram nenhum tipo de confirmação para o e-mail, fiquem tranquilos, tá? Muita gente me perguntou isso, mas não, se você escreveu seu e-mail lá, você foi cadastrado, mas no seu e-mail não chega nada falando, ah, você se cadastrou. Fique tranquilo que não recebe confirmação nenhuma no e-mail também, eu chequei nos meus 5, sério. Enfim, hoje nós vamos comentar então sobre as classes do Elder Ring que foram mostradas aí para a gente, lembrando, nós estamos fazendo lives aí, segunda, sexta, das 18 horas para frente, tá? E às vezes no domingo, esse domingo, inclusive, estaremos jogando a partir das 15 horas aí, então se inscreve no link na descrição, inclusive esse e-mail será sorteado aí entre qualquer pessoa que já está lá na live participando, só você se inscrever lá, tá? Vai participar desse sorteio que vai estar sorteando, você escolhe se você quer um PlayStation 4, um Xbox ou um Nintendo Switch, o vencedor escolhe, beleza? Então, sem muita enrolação e mais do que eu já fiz, vambora para o vídeo. Então, né? Vale lembrar que as classes de Elder Ring, elas simplesmente não são classes fixas, tá? Não é igual um RPG, onde você escolhe a classe e você fica, tipo, ah, guerreiro, eu não posso usar um cajado. Não. As classes de Elder Ring é, assim como Dark Souls, classes que você escolhe basicamente itens que você vai iniciar o jogo. Então, quando você começa com um guerreiro, você vai começar com uma armadura, uma espada específica, tá? E mago, você vai começar com uma magia, enfim, né? É só os itens iniciais que você começa. Inclusive, se você começa com mago, por exemplo, a armadura do guerreiro, você pode, eventualmente, no jogo procurando, você vai achar ela para comprar ou achar em algum local no mapa do jogo. É assim que acontece com Dark Souls, então você não fica amarrado à classe. Mas aqui nós temos algumas classes que dá para a gente ver os conjuntos de itens e as classes que eles prepararam, principalmente, que serão ali disponíveis a princípio no beta. Então, vambora para as classesitas. Vamos começar aqui com a classe de guerreiro. Essa classe de guerreiro aí é a classe que foi mostrada no trailer, tá? As duas primeiras classes foram mostradas no trailer, que é essa de guerreiro. Aqui, o personagem usa duas espadas, né? Duas espadas meio curvas ali. Também aparece ele usando uma espadinha reta, né? Como se fosse aquela astra, uma espada simples, reta. Acredito que ele pode vir com esse conjunto e vir com mais uma espada, tá? Ele pode trocar. É um item a mais que ele vem. Ele vai assistir esse set aí, que foi bem mostrado no trailer, que me lembrou muito o Prince of Persia. Tá? É um set meio árabe, eu achei da hora. E, pra mim, essa daqui, Wario era, tipo, build de destreza. Essa roupa combina muito com build de destreza, mas pelo visto não. Tá? Então, essa daí é a primeira classe. A segunda classe também, que foi mostrada lá nos trailers, é o Cavaleiro Encantado, né? Enchanted Knight. E, cara, isso aqui parece muito um Battle Mage. Eu achei muito legal essa classe, porque lá nos jogos Souls, geralmente, os magos ali, né? Os clérigos sempre começam com uma armadura que parece aqueles mantos gigantes e tal. E você começar com um mago, com uma armadura de Knight, né? De Cavaleiro. É bem legal. E, provavelmente, será a classe que eu irei testar primeiro. E, olha, que eu sempre gosto de guerreiro, mas eles misturaram dois aqui e ficou da hora. Ficou meio Battle Mage a princípio, né? Bem legal essa armadura toda aí, coberta aí, muito bonita também. E esse cajado, que foi, acredito que é o cajado também que tá lá no trailer do jogo, com uma ponta ali, uma orbe azul. Muito bonita os detalhes da armadura. Achei a armadura bela demais. E parecem muitas armaduras que seriam aquelas armaduras que dão meio que cara ao jogo, sabe? A flutter do Demon's Souls, o faran do Dark Souls 2, ela aqui parece muito uma armadura que seria, tipo, a armadura de Elder Ring, né? Mas é a impressão que eu tenho, pelo menos. A próxima classe que nós temos são os Profetas. E aqui sim temos, possivelmente, aqueles magos com saco de batata, né? Com roupa de saco de batata, aqueles mantos lá. Essa classe, porém, ela possui, tipo, uns acessórios um tanto esquisitos. Que, inclusive, lembram os acessórios daquele NPC que a gente encontra no trailer, que ele pode abrir o portão pra você ou te dar um caminho. Lembra um pouco. São, tipo, umas cordas no pescoço, um negócio meio bizonho, né? Esse elmo deles aí. Tampando o rosto com um lenço ou algo do tipo. Eles usam uma clava, uma clava pequena, um escudinho de madeira. E também a gente consegue ver um sino ali. Que provavelmente será ali a forma de catalisar milagres. Essa classe aqui, né? Pelo nome, pelo sino. Aqui mostra que é uma classe voltada aí para cura, milagres e por aí vai. Dando sequência aqui, nós temos a classe de campeão. Que eu também achei bem da hora. Parece bem uma classe bárbaro. E, né, como a gente teve o Shanted Knight, que é algo relacionado a Mako. Essa Champion tem a cara de ser a famosa build que você vai fazer full força, né? Então você vai com isso aqui mesmo. Você vai ser full força bárbaro boladão. Essa aqui tem também uma armadura bem interessante, né? Uma armadura que não protege o corpo todo. Ela parece uma armadura realmente mais desleixada ali. Daqueles guerreirão meio nômade da vida. Uma corrente aqui no cinto. E a espada, a arma, né? É tipo um bastão. Parece um bastão de ferro ali enrolado com umas ataduras. Bem interessante também. Lembrando que essas armas aqui, né? Essa aqui, o cajado ali. Elas não são encontradas no Dark Souls. É feita exclusiva para o jogo, tá? E por último, nós temos o Bloody Wolf. É provavelmente a classe também mostrada no trailer. Que inicia o trailer com aquele set. Que ficou bem clássico também de Eldering, né? Que tem tipo uns cabelos atrás. Essa Bloody Wolf aqui, eu não sei ainda. Pelo escudo, parece que pode ser uma classe ali que seria tipo uma destreza com força. É o que dá, assim, né? A entender, né? Esse escudinho que volta da Perry. É uma classe um pouco mais ágil. Mas ao mesmo tempo, a armadura parece ser um tanto pesada aí. Detalhes dessa armadura a gente viu bastante. Ela é bem bonita, né? Ela cobre o rosto todo do personagem. Deixando ali um estilão badass. E a gente tem um espadão aqui. Que lembra também um pouco a Broadsword. Eu acredito que essa classe é aquela classe que talvez, se tiver isso no jogo. Você vai fazer meio que uma quality build, né? Com aquela força, distribuindo em outro status. Tipo agilidade. E por aí vai. É o que me parece muito vendo aí esta classe. Enfim, foram reveladas essas aí quatro classes do jogo. Não se sabe se terão mais classes aí, né? A princípio, essa aqui é da beta. Pode ser que na versão final tenha mais classes iniciais pra gente selecionar. Se eu não me engano, Dark Souls tem bem mais do que isso. Então, pode ser que sim. Mas nos betas, as vezes eles criam classes que nem sequer quando o jogo lança original ela tem ali pra você escolher. Geralmente são classes pré-montadas pra você fazer diversos testes ali dentro da beta, tá? Então isso aqui não quer dizer que são as classes finais do jogo. Por exemplo, você vai ter tudo isso aqui já com esses acessórios. Vindo com todos esses pacotes de itens em cada classe no jogo. Isso não quer dizer nada. Isso pode ser que mude. E muito provavelmente vai mudar. Enfim, guys. Falei que era um vídeo curto. Acabamos fazendo do mesmo tamanho de sempre. Mas é isso. Um grande beijo, um grande abraço. E deixa aqui nos comentários, inclusive, qual classe você pretende testar primeiro. Você vai poder testar todas. Se não, fala aí. Qual você acha o mais da hora daqui. Então eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô. É nóis. E fui.